Música Bandidos parasitas, fofoqueiros abusados, linguarudos sensacionalistas Considerem-se não meus prisioneiros, mas meus convidados de ano Ei, o que pensa disso? Bom dia, marujo de água doce O sol vem à janela Preparados para levantar álcool Música Música Míri no mar, derrube a bandeira deles Sim, senhores Música Música Vamos lá, sentem todos, por favor, sem olhar para os lados, tá ok? Vamos começar, cabeçalhos. Pedro, por favor, vai ser ditado, eu não vou ficar repetindo, se você ficar zoando, você vai prejudicar todo mundo da sala. Puta que pariu, Pedro. Desculpa, alunos. Em carne e espírito, na vida e na morte, na terra e no inferno, eternamente. Sem problema. Sem problema. Freestyle hoje? Sem problema. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de nubisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Sem problema. Ainda sim. Sem problema. Sem problema. Sem problema. Tem problema. Sem problema. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto